Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com o jornalista, colunista do Portal UOL e professor universitário Rodrigo Rattier, que estuda o tema da comunicação midiática e da desinformação. Lembrando que nosso programa pode ser ouvido como podcast e também visto em vídeo, no YouTube ou em outras plataformas, onde você encontra um material de apoio, se quiser saber mais sobre o tema discutido em cada episódio. Bom, Rodrigo, obrigado por estar com a gente novamente para essa série do Muito Além do Zap. Imagina, é um prazer para mim, Marcel. Rodrigo, o tema da conversa de hoje é a formação de leitores críticos, que ao ler um conteúdo midiático, ou produzir também, pensam sobre aquilo, refletem sobre aquilo, sobre o que pode estar por trás, sobre qual veículo produziu, quem é o jornalista, qual a influência que aquilo pode ter sobre a sociedade. Enfim, crítico nesse sentido, acho que você vai ressaltar esse aspecto. Mas enfim, muita gente quando lê alguma coisa, e ainda nesse ambiente polarizado que estamos vivendo no país e no mundo, muita gente vai ler alguma coisa, assistir um vídeo, ou acha que tudo é mentira, outros acham que é verdade, assimilam aquilo como algo sobre o qual não para nenhuma dúvida, enfim. Enfim, como é que a gente consegue trabalhar com as pessoas, formar pessoas para que elas consumam um produto midiático, uma reportagem, um vídeo, de uma maneira que elas pensem sobre aquilo, e que ou não rechaçam de uma vez, ou não assimilem de uma vez, como se aquilo fosse totalmente verdade. Perfeito. Perfeito. Bom, Marcel, eu acho que, como outros tipos de competências e de habilidades, as competências midiáticas também podem ser ensinadas e aprendidas. E aí você menciona uma que, para mim, ela é fundamental, que é a competência crítica. De fato, eu acho que vale fazer essa definição que você já enunciou. Não estamos falando de crítico no sentido de necessariamente falar mal da mídia ou falar mal das redes sociais. É crítico no sentido de reflexivo, de questionador, cético, não aceitar as versões de primeira. Da mesma forma, quando a gente fala de leitor crítico, a gente não está se referindo só ao texto escrito. Nós estamos nos referindo a todo tipo de suporte audiovisual, eletrônico, enfim, multimídia e o texto escrito também. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e até para nos, digamos assim, não é passar um plano, mas nos reassegurarmos, é que tudo isso é algo muito novo na história da humanidade. E não está, por exemplo, ainda super contemplado no currículo das escolas. Talvez essa geração que está na escola agora, seja a primeira geração que esteja trabalhando com as competências midiáticas. Então, no ponto de vista da recepção, que é quando você fala aí, por exemplo, como consumir esses conteúdos. Então, nós somos receptores, depois nós vamos falar do reverso da moeda, que é a produção. Mas nós somos receptores de conteúdos. E aí, eu gosto de trabalhar com uma referência que fala em três competências para a recepção. Primeiro de tudo, você precisa ser alfabetizado midiaticamente, ou conhecedor da mídia. Então, assim como a gente aprende letras para o letramento e números para o numeramento, essas palavras existem, apesar de parecerem... Esquisitas. É, exato. A gente também precisa se alfabetizar, conhecer os códigos da mídia. Então, lembrar que por trás da produção de todo tipo de conteúdo, seja jornalístico ou não, existem interesses. Podem ser econômicos, podem ser políticos, podem ser interesses de outra ordem. Mas existem interesses atuando e que vão além, muitas vezes, da produção pura e simples da informação. É preciso também, e aí eu vou para a segunda competência, ser maduro. O que é a maturidade no uso dos meios de comunicação? Essa eu acho que é a competência fundamental nos dias de hoje. É você ter... ser dono do seu tempo, ou seja, você saber quando ligar e quando desligar. Quem assistiu o Dilema das Redes, aliás, esse acho que é um documentário interessante para a gente recomendar para quem está nos assistindo hoje, vai se lembrar que, sobretudo, as redes sociais, elas têm um potencial aditivo, de vício mesmo, muito grande. Então, hoje, essa perspectiva da gente saber quando ligar e quando desligar, ela é muito importante. Eu, por exemplo, meu problema é com o WhatsApp. Cada um tem um problema, né? Eu estou num tratamento de choque com o WhatsApp mesmo. Eu deixo o celular desligado e só ligo o celular quando eu tenho que trabalhar. Então, é só no meu horário de trabalho mesmo. E, por fim, a competência crítica. Então, veja, eu acho que a gente tem um panorama um pouco mais amplo do que falar só em criticidade. Perfeito. E aí, a competência crítica, que tem a ver com a ideia de questionamento, a gente vai sempre enfatizar. Isso não mudou desde o começo da chamada educação midiática, isso é enfatizado. Cruzar as fontes de informação. Então, não se deixar levar por uma determinada fonte só porque ela reforça o seu ponto de vista. Então, é buscar outras fontes de informação, se referenciar em fontes que sejam confiáveis, enfim. Um pouco disso a gente falou em outros encontros, né, Marcel? E o curso também tem bastante dicas práticas a esse respeito. É, perfeito. Eu imagino que essas competências também sirvam para o outro lado da moeda, que é o fato de que nós somos produtores de conteúdos também. Ou podemos ser, né? As pessoas com um celular na mão, um computador, né? Podem produzir notícias, né? E oferecer isso para determinados públicos, família, amigos, né? É isso? Quer dizer, essas competências também servem a esse produtor de conteúdo? Existem outras que você ressaltaria? Elas seguem sendo fundamentais. Eu acho que elas são transversais para a produção de conteúdo também. E a produção tem algumas outras que acho que vale a pena a gente ressaltar. Antes de mais nada, Marcelo, talvez valha dar um passo atrás, porque às vezes, quando a gente vai falar sobre esse assunto, as pessoas falam, mas como assim? Eu também sou, num certo sentido, um jornalista? Olha, eu acho que num sentido amplo, né? Num sentido lato, dá para dizer que as pessoas são, entre aspas, jornalistas e certamente produtoras de conteúdo. E para isso elas não precisam ter um blog, sequer um perfil nas redes sociais. Toda vez que você está lá no Zap e você encaminha uma mensagem com um emoji, ou dizendo, é isso aí, isso aqui representa o que eu penso, você está disseminando conteúdo e você está referendando aquele conteúdo, que também é uma forma de você, digamos, produzir o conteúdo. Outras pessoas vão ter acesso àquele conteúdo por sua ação. Então, uma primeira competência para a produção, a gente sempre destaca, é o sujeito ativo. Aquele que, primeiro, sabe que tipo de informação deve ser encaminhada, o que não deve ser encaminhado. E aquele sujeito, aquela pessoa, aquele indivíduo que, diante de injustiças, por exemplo, da mídia, você vê um programa sensacionalista na TV. Você entra em contato com a emissora, você escreve na rede social marcando a emissora, dizendo que você não está de acordo com aquilo. Você vê um produtor de notícia falsa ou discurso de ódio nas redes sociais. Você aperta o botãozinho lá de sinalizar esse conteúdo e explicar por que aquele conteúdo não é adequado. Enfim, é uma pessoa que, diante dos conteúdos que ela consome, ela não vai consumir de uma maneira passiva, como era antes. Antes, a gente tinha até muitas chaves representando a TV, com as pessoas meio embasbacadas na frente da tela. Que, de fato, era uma comunicação muito unidirecional. Claro. Ela estava só recebendo os conteúdos. Hoje em dia, essa postura ativa, ela é importante. E também é escolher. Eu acho que uma outra coisa que evoluiu na educação midiática, é assim, a gente fala, todo mundo tem que ser ativo e tal. Hoje eu já traria um matiz de falar, cara, escolha onde você vai ser ativo. Vale a pena você comprar toda a briga na rede social? Vale a pena precisar ter opinião sobre tudo? Então, eu acho que isso é uma coisa que as organizações que trabalham com educação midiática também podem refletir. Você vê que são coisas interligadas. O ativo está interligado com o Madu. O Madu é saber também. Tem que equilibrar ambos. Exato. Isso com certeza. Outra competência, social. Então, é importante que você tenha pessoas e grupos com quem trocar suas impressões sobre o que você consome na mídia. A gente sabe que a formação de sentidos na nossa cabeça, aquilo que a gente acha ou deixa de achar sobre um determinado conteúdo, ela não é direcionada exclusivamente pela mídia. Ela também sofre a influência dos grupos de amigos, das pessoas com quem você trabalha, da sua trajetória da escolarização, evidentemente da sua família. Então, a competência social, ela chama a atenção para esse fato de que discutir a mídia com outras pessoas é muito importante para a gente formar nossos pontos de vista e opiniões. E, por fim, a terceira competência é a competência da criatividade. É o sujeito criativo. É o sujeito que tem boas referências midiáticas. Isso aí é para pessoas que são mais produtoras mesmo, que querem ter um perfil bacana no Instagram, no Facebook, querem se posicionar, num certo sentido, como formadores de opinião. E todo mundo pode se posicionar na sua comunidade como formador de opinião. É a pessoa que é a voz da razão no grupo do WhatsApp, que vai sinalizar quando tem notícia falsa, que vai serenar os ânimos das pessoas. Essa competência da criatividade, como para vários outros campos do saber, ela vem com boas referências e vem também com a prática. Então, escrever bastante, fazer pequenos vídeos, a gente vai se aprimorando, se referenciando em produções interessantes. Esse binômio vai trazendo para a gente uma capacidade criativa cada vez maior. Perfeito. Muito interessante essas competências, alfabetização para a mídia, maturidade, crítica, ser ativo nesse ecossistema, mas ser ativo de uma maneira seletiva, competência social e criatividade. Lembrando para o pessoal que a gente tem um material didático, um texto que reflete sobre esses aspectos na nossa plataforma do Muito Além do WhatsApp. Quem quiser se aprofundar, ler mais sobre isso, pode acessar esse texto. Rodrigo, aproveitando esse tema das competências, eu imagino que para as organizações sociais, para os sindicatos, para as escolas, para as universidades, seja importante incentivar essa educação para a mídia, essa educação midiática. Como você falou, isso ainda está mal colocado nos currículos escolares. Então, talvez essas organizações da sociedade civil deveriam se engajar nesse tipo de formação e educação. Então, eu te pergunto, é possível isso e como fazê-lo? Eu acho totalmente possível e necessário. Eu não acordo com você que essa questão ainda não é uma questão que está sistematizada na escolarização formal. Então, os sindicatos e organizações, movimentos sociais podem e devem trabalhar a mídia. O aconselhamento que eu dou é que, assim, já temos uma história nessa trajetória da educação midiática. E se tem uma coisa que ficou provada que não funciona, Marcelo, é a gente demonizar a mídia. Então, durante muito tempo, a gente tinha... Eu mesmo trabalhei com isso, lá no começo dos anos 2000. Cursos de leitura crítica da mídia. Que, basicamente, era assim. Leitura crítica para falar mal mesmo. Era essa a acepção do termo que a gente usava, muito embora a gente falasse, não, para ser questionador, não era, não. Era para falar que a rede blog era uma porcaria, para falar que a mídia manipula, só tem interesse econômico que traz, etc. Tudo isso, num certo sentido, é verdade. Mas acontece o seguinte, nós estamos falando com pessoas que estão imersas na cultura das mídias. E quando a gente chega e fala para a pessoa, olha, novela é péssimo, e a pessoa a vida inteira assistiu novela, vai ter uma desconexão. Então, a gente não vai conseguir criar, efetivamente, um espaço de comunicação e de troca de ideias. Então, o aconselhamento que a gente sempre dá, e aí nos referenciando em Paulo Freire, é partir do saber da comunidade. Então, reunindo um grupo, que se cria um espaço de escuta. Falar para o pessoal, então, a gente quer fazer aqui alguns encontros para discutir a nossa postura diante da mídia, da nossa organização. Vamos começar conversando um pouco sobre como que a gente consome mídia. Quem aqui está em grupo de WhatsApp? O que tem no grupo de WhatsApp de vocês e tal? Trocar essas experiências mesmo, e num primeiro momento, suspender o juízo de valor. Ah, isso é ruim, passar uma vez a passo, vamos lá. Vamos ouvir, né? A gente não faz um caminho sem conhecer de onde nós estamos partindo. E também não fazemos um caminho sem que se crie um espaço de segurança para que as pessoas possam se expressar, eventualmente cometer erros, sem medo da punição, enfim. Então, eu acho que o fundamental para qualquer organização que queira trabalhar, até mesmo antes, viu, Marcel, do conteúdo específico, a gente fala, cara, a gente precisa ficar super especializado nesse tema e tal. Isso é importante, né? Algum grau de conhecimento é importante, mas menos importante do que criar esse espaço de diálogo em que as pessoas possam se expor, né? Esse espaço, ele pode ser estruturado, por exemplo, em círculo, não obrigatoriamente em círculo, mas as cadeiras enfileiradas com o professor na frente não combinam com essa troca mais horizontal, né? Esse espaço, ele tem um momento de debate e depois ele tem um momento de avaliação também. Turma, serviu para alguma coisa o que a gente discutiu hoje? A gente avançou um pouco. O que nós vamos fazer na próxima aula? Nossa ideia, ou aula, ou encontro, enfim. Vou até com vocabulário escolar demais, talvez, aqui. O que nós podemos fazer? Por onde vocês gostariam de avançar? Eu acho que essa base é fundamental de ser construída. Perfeito. Rodrigo, para a gente fechar, que dica que você poderia dar para quem nos está ouvindo, né? E que se interessa por esse tema? Olha, bom, Marcelo, apesar de ser um tema que está ainda fracamente institucionalizado, existem muitos recursos na internet que a gente pode usar como referência. Já citamos algumas vezes aqui o Vaza Falciani, que é um curso específico contra a fake news. Gostaria de citar também o EducaMídia, que é uma série de planos de aula e de projetos do Instituto Palavra Aberta, que são voltados para a educação midiática, e é mais amplo mesmo do que falar só de notícias falsas. E para as organizações, para eventualmente as organizações que têm um pedagogo, ou não só pedagogo, eu acho, viu? Porque eu acho que essa perspectiva da educação popular e da educomunicação, da educação midiática, como é que a gente queira chamar, ela é muito inclusiva, né? As pessoas que quiserem se aventurar por esse campo são muito bem-vindas. Existe uma revista que é uma revista teórica, mas ela é bem acessível, né? Para quem quiser estruturar esse tipo de oficina, por exemplo, que se chama Comunicação e Educação. É uma revista da Escola de Comunicações e Artes, hoje ela é ligada ao curso de educomunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, ali você vai ter artigos, essa metodologia que eu falei, você vai ter a referência toda certinha, é de um autor venezuelano chamado José Martins Futoda, você vai ter a inspiração freiriana aplicada para o campo da comunicação. Então, como eu disse, é uma leitura um pouquinho mais técnica, mas eu acho que para quem quer organizar esse tipo de círculo de cultura, esses espaços educativos mais horizontalizados para tratar de mídia, é uma boa referência também. Legal. Rodrigo, obrigado novamente por sua presença aqui no Muito Além do Zap. Até a próxima. Valeu, sempre um prazer. Um abração. Realização Repórter Brasil